Nós temos uma relação muito forte dentro do Mercosul e especificamente também somente com o Uruguai e fizemos um balanço muito produtivo do que foi o nosso relacionamento porque nós conseguimos uma integração energética que está há muito tempo sendo buscada essa integração está baseada não só na interconexão de transmissão mas também em projetos conjuntos feitos com a Eletrobras e a empresa Uruguaia e isso significa que quando sobrar energia lá eles vendem para nós quando sobrar energia aqui nós vendemos para eles aquele que tiver o menor preço tem prioridade Além disso, nós tivemos várias outras atividades a questão da integração produtiva é uma questão importante nós temos buscado essa ligação tanto no que se refere à tecnologia da informação como há várias outras áreas e também eu acredito que construímos um relacionamento que é um relacionamento baseado numa concepção da importância que eu acho que o Brasil tem na região, acho que o Uruguai tem uma frase até do Dom Pepe, do Rica, que é uma frase fantástica que ele dizia sempre ao começar a reunião nem o Brasil tem culpa de ser tão grande, nem o Uruguai de ser tão pequeno e uma processo de integração é justamente sermos capazes de olhar os interesses da região porque certamente essa região do mundo onde nós nos localizamos é hoje um mercado, tem um mercado que eu considero muito significativo esse mercado é um mercado que nós temos de ajudar a construir e a expandir todas essas economias dessa região e principalmente as sociedades dessa região procuraram formas de equacionar o problema secular que é da desigualdade portanto, muitas pessoas, muitos latino-americanos foram levados a serem consumidores e isso também significou, vai significar sempre significou, significa e vai significar um grande mercado para... Eu não vou, não vou, infelizmente para vocês, não é hoje este anúncio eu vou para o G20 agora, segunda-feira Muito obrigado Obrigado